O jogador rescindiu o contrato com o grego Olympiakos. Após a informação sobre a rescisão do contrato do jogador James Rodrigues com o Olympiakos, da Grécia, os torcedores do Vasco se emocionaram com a informação. Isso porque o Vasco já mostrou que irá ao mercado buscar um atleta referência para a equipe. Aqui é o Jorge, sempre trazendo para você tudo o que acontece no Vasco. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para saber tudo sobre o Vasco em tempo real. A ideia de um meia-atacante vestir a cruz de Malta causou alvoroço e rendeu muitos pedidos ao jogador em São Januário. Se James Rodrigues vier para o Vasco, vou pirar, disse um. Sem sobras de dúvida James Rodrigues. Simplesmente pelas vantagens de preço, é uma pessoa que vai levantar a torcida, dar visibilidade ao Vasco e principalmente ajudar muito dentro de campo, disse outro. James Rodrigues depois do All-Hein e terminando com o Olympiakos vai aparecer no Brasil. Que seja no Vasco, desejou o torcedor. O projeto se chama James Vasco, destacou o vascaíno. O meia-atacante chegou à Grécia após ingressar no All-Hein vindo do Catar. No Olympiakos, James disputou 23 partidas, marcando 5 gols e somando 6 assistências. E aí torcedor, você acha que ele será uma ótima contratação para o Vasco? Escreva sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o Vasco. Volto em breve com mais relatos em primeira mão.